A UFSM reinaugurou a escultura de São Miguel, criada pelo artista e professor Silvestre Peciar em 1989. A cerimônia de reinauguração aconteceu no hall de entrada do Centro de Convenções do Campo Sede, local onde a escultura está localizada. Peciar, que faleceu em 2017, teve sua obra restaurada por uma equipe coordenada pelo artista José Francisco Boulart. A iniciativa foi um trabalho colaborativo e teve apoio da Coordenadoria de Cultura e Arte, vinculada à Pró-Reitoria de Extensão. Participaram da cerimônia o reitor Paulo Afonso Burman, o pró-reitor de extensão Flavires Boa, além de outras autoridades envolvidas no restauro. Além da escultura de São Miguel, Silvestre Peciar contribuiu com outras obras espalhadas pelos campi da instituição, como a escultura da mulher, junto ao prédio central da UFSM. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.